O material foi levado para o Depatri no bairro de Afogados. No meio havia um fuzil de fabricação russa, modelo AK-47. O que mais chamou a atenção foram essas munições de uso restrito do Exército, que segundo a polícia, pode derrubar até um helicóptero. Também havia outros tipos de munições, explosivos e carregadores de munições e de rádios comunicadores, e ainda máscaras e coletes. De acordo com a polícia, a maioria do material apreendido estava próximo à Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, dentro de quatro carros, dois deles blindados. Mas ao todo, os criminosos utilizaram 12 veículos, cinco deles foram incendiados. A ação foi contra essa empresa de transporte de valores no bairro da Estância. Os criminosos usaram explosivos e trocaram tiros com a polícia. Foi uma cena de guerra na Avenida Recife, uma das mais importantes da cidade. A polícia conta que a ação durou meia hora. Os moradores fizeram vídeos que relatam o pânico vivido por eles. O comandante da polícia militar disse que mais de 100 PMs enfrentaram os criminosos e que o objetivo dos homens fortemente armados não foi atingido, porque eles não conseguiram explodir o segundo cofre da empresa, onde estava a maior quantidade de dinheiro. É bom destacar que eles não atingiram o objetivo. Qual era o objetivo deles? Era a segunda caixa forte. Eles atingiram a primeira e com a chegada rápida da polícia. E com o confronto, eles tiveram que abandonar a operação deles, o objetivo principal, onde estava o numerário principal, e empreenderam em fuga. Eles foram todos bem organizados. A Blitz estava próxima, porque se não tivesse a Blitz, eles iam fazer ação quando a polícia militar fosse acionada através do 190, com as comunidades de um vias de explosões, lógico, e a polícia chegasse, eles já tinham saído. Como nós tínhamos a Blitz bem próxima, teve a reação da Blitz, a Blitz acionou o Cioris, que imediatamente acionou os meios disponíveis para essa contenção. O chefe da Polícia Civil disse que tudo foi planejado por uma quadrilha interestadual, sem citar quais são os estados. Até agora, ninguém foi preso. A polícia tem informações do estado a que eles pertencem, e sabe, e já tem informações dessa atuação. Nesse momento, há uma força-tarefa que foi criada em novembro, com o objetivo, novembro do ano passado, com o objetivo de atuar exatamente nesses casos. E essa força-tarefa está ativada desde o momento da ocorrência. O material apreendido vai passar por perícia. Marcas de digitais recolhidas no local do crime podem ajudar a identificar os criminosos. Foram coletados vários fragmentos de impressões papilares, amostras biológicas para análise de DNA, diversos projetos e armamentos que vão ser submetidos à perícia balística, e imagens que também estão sendo já analisadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.